Como vota PMN? Pessoal, senhor presidente, nós entendemos que toda denúncia deve ser investigada com o maior rigor e nós entendemos que aqui tem uma investigação sendo feita inclusive pelo Ministério Público da Holanda e também parece que uma investigação sigilosa da própria Petrobras apenas da parte do pessoal há dúvidas sobre a eficiência de uma comissão externa conseguir de verdade elementos, dados que frutifiquem aqui mas nós não poderíamos deixar a seguinte dúvida e nós entendemos que a Petrobras já deveria ter respondido convenientemente essa questão e apesar de duvidar também de que nós vamos ter eficiência nessa comissão externa e também quero deixar claro que denúncias da revista Veja para nós tem sempre uma suspensão mas não podemos ser contrários à transparência total por isso o pessoal vota não